Como é que você vai acertar na contratação, mesmo tendo a escassez de gente comprometida no mercado? Eu sou Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que possam ter uma empresa inteligente. Então, uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. E para uma empresa ser uma empresa inteligente tem um requisito, tem algo que tem que acontecer. E esse algo que tem que acontecer é acertar nas contratações, tem que contratar as pessoas certas. E eu quero que você me corrija agora, se eu tiver errado no que eu vou falar agora, se eu tiver errado, pode dizer, Campa, você está errado. Mas assim, a maior dor da maioria dos empresários é gestão de pessoas, especialmente duas coisas. Contratar e tornar essa pessoa produtiva e tornar ela comprometida. Essa é a maior dor da maioria dos empresários. Pelo menos assim, a maior dor daqueles empresários que eu converso, seja meus alunos, seja mentorados, ou seja dos meus seguidores que vêm aqui, comentam, mandam mensagem para a gente. Essa é a maior dor. Você acha que eu estou certo ou estou errado? Isso é um fato. É a maior dor da maioria dos empresários. Se você acha que eu estou errado, coloque aí. E eu, por 15 anos, na minha primeira empresa, exatamente 15 anos, eu fiz errado. Eu contratei do jeito errado. Eu abria uma vaga, ia para o mercado, não aparecia pessoas. Ah, é o mercado, esse governo, é não sei o quê. Eram todos os outros, todos os outros. Então, eu tinha dificuldade em contratar. Contratava, colocava dentro da empresa. As pessoas não se tornavam produtivas, não se comprometiam. Se tivesse alguém fora da curva que se destacava, o cara ficava ali um tempo, três, seis meses. Ah, Campa, eu estou saindo aqui porque tenho uma oferta melhor. Eu não sei o quê, não me adaptei. Não ficavam, não ficavam. Então, é assim, quando eu aprendi a contratar do jeito certo, quando eu aprendi a comprometer do jeito certo, quando eu aprendi a reter do jeito certo, foi uma bênção. E a real é que, na minha opinião, na minha visão, o que acontece? Para a empresa, você pode ter o melhor produto, pode ter o melhor serviço, pode ter as melhores estratégias, pode ter o melhor tudo na tua empresa. A equipe é o teu melhor patrimônio, porque sem uma equipe, a empresa não cresce. Você vira escravo da empresa, você tem que fazer tudo. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, referente à equipe. Como contratar certo, mesmo tendo escassez de pessoas. E eu quero te dizer que todos esses conteúdos que eu trago publicamente aqui, que eu trago de forma gratuita, seja nas minhas lives, seja nos reels aqui no meu feed, que tem muito conteúdo aqui. Todos esses conteúdos, eles são conteúdos que eu tiro lá, eu dou umas pinceladas lá do Empreendedor Líder, que é meu curso do método, prontinho para transformar qualquer empresa em uma empresa inteligente. Então, eu tiro esses conteúdos lá do meu curso do método Empreendedor Líder. Mas olha só, toda vez que eu falo em pessoas comprometidas, é natural que surja na cabeça das pessoas uma pergunta. E a pergunta é assim, ó. Campa, como eu contrato gente comprometida? Pega um papel e pega uma caneta e anota. Como que você contrata gente comprometida? Bem simples, você não contrata gente comprometida. Como assim? Não entendi. Você contrata uma pessoa comprometível. O que é uma pessoa comprometível? É uma pessoa que é possível você comprometer. Eu costumo dizer assim, ó, tem três tipos de pessoa no mercado. Tem o funcionário, que é aquele cara que funciona. O que é que funciona? Ele faz o que tem que fazer, ponto. Tem o colaborador, se você ver meu conteúdo aqui, a maioria das vezes eu não falo funcionário, eu falo colaborador. E colaborador não é só aquele cara que trabalha voluntário, não tem nada a ver. Colaborador é aquele que faz além do esperado. Ele colabora com as metas, colabora com os objetivos, colabora com a empresa, colabora com você. Esse é o ideal você ter na tua empresa. Colaborador. Mas tem também o sabotador. O sabotador é uma raça desgraçada. É o cara que só te ferra, fala mal de você, age pelas costas, envenena a equipe. O sabotador, só existe um jeito, promover o sabotador. Promover lá pro mercado de trabalho. Promover ele pro concorrente pegar. Esse cara não tem jeito, tá? O cara é incorrigível, ok? Então você precisa, na hora de contratar, se preocupar em contratar alguém comprometível. Mas pra ser comprometível, tem dois critérios que são fundamentais. Eu queria muito tirar essa imagem aqui. Eu não consigo tirar aqui. Ela tá me atrapalhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Essa imagem, ela tá me atrapalhando aqui. Eu coloquei ela, mas agora ela não sai. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Consegui. Aleluia, aleluia, aleluia. Beleza. Então pra contratar uma pessoa comprometível e não comprometida, tem duas coisas que você tem que se preocupar. A primeira delas é se esta pessoa realmente tem um alinhamento com a cultura da tua empresa. O que é a cultura, Campa? A cultura é o jeito de ser da tua empresa. O teu propósito, expressa na tua missão. Os valores da tua empresa. O jeito de lidar com as situações. O tipo de pessoa que você quer. O jeito de ser, pra gente resumir, o jeito de ser da empresa. Essa é a primeira coisa. Afinidade com a cultura. A outra coisa é a afinidade com o cargo que essa pessoa vai ocupar dentro dessa empresa. Porque existe as pessoas e existem os cargos. Então tem que dar match, tem que ser um casamento legal. É a pessoa com o cargo. Se não fechar, não vai dar certo. É difícil ter uma pessoa comprometida. Mas por que eu tenho que pegar uma pessoa que fecha com a cultura e que fecha com o meu cargo? Que dá match com a cultura e dá match com o cargo? Pelo seguinte, porque quando você tem uma estratégia, você consegue comprometer essa pessoa. Então tem um princípio aqui que é totalmente fundamental pra que isso aconteça. E esse princípio, ele é muito simples. Olha só o que eu vou te falar. Não é nada complexo isso. É algo básico, mas que no dia a dia a gente acaba ignorando. Muitas vezes os empresários ignoram. Qual que é esse princípio? O ser humano, ele é um ser único. Quando você coloca pessoas na tua empresa, você tem que entender que você tá levando o pacote completo. E pro pacote completo, eu tô falando duas coisas. Eu tô falando do profissional e tô falando da pessoa. Ah, mas o cara é diferente, ele separa os problemas. A gente não separa. A gente é um ser humano. Então nós somos, nós refletimos na nossa rotina aquilo que a gente é lá fora. Ou seja, o teu colaborador, ele é profissional, mas ele também é uma pessoa. É o pacote completo. Ok? Então veja bem. Na hora de contratar alguém, você precisa olhar as duas coisas. Tem que olhar o profissional, mas tem que olhar a pessoa. E eu sei que muitos empresários só olham o profissional. Sabe fazer, tem competência, tem currículo, tem formação. Eu vi ele executando, ele é muito bom. Beleza, venha pra minha empresa. E esquece de olhar a pessoa. E por pessoa é todo o conjunto. O conjunto de valores, o conjunto de crenças, o jeito de agir dessa pessoa. A gente tem que olhar isso. Então partindo desse princípio, a lógica é, eu tenho que contratar boas pessoas. E na verdade é assim, se eu tiver que escolher, se eu olhar uma pessoa lá e o nível profissional dela é nota 10, mas o nível pessoal dela é nota 6, 7, e eu tiver uma outra pessoa que o profissional dela é 6, 7, mas o pessoal é nota 10, qual você acha que eu vou escolher? Eu vou escolher a segunda, uma pessoa boa que o nível profissional não é tão alto. E isso tem uma razão extremamente simples. Qual que é a razão? A razão é que competência você consegue ensinar. Se a pessoa é uma pessoa, nota 9, 10, competência 6, 7, se consegue deixar ela fazer as coisas com competência, desde que ela queira, óbvio. Mas se a pessoa é nota 10 de conhecimento, mas é um arrogante, é um cara dono da verdade, é uma pessoa que não tá nem aí pra compromisso, cara, você não muda essas coisas. Você entende que comportamento, atitudes, é difícil mudar nas pessoas. Eu não conheço ninguém assim que conseguiu isso na sua empresa. Ah, não, eu vou mudar os valores das minhas pessoas, eu vou mudar o jeito de se comportar. Não é que não dê, mas é um esforço muito grande. E o problema é que esse esforço muito grande, ele custa muito dinheiro, porque tudo aquilo que se investe de tempo pra isso, a gente tá deixando de investir energia em coisas muito mais importantes, tá? Então eu tenho que olhar isso, pessoa, mas também profissional. E pra saber selecionar, primeira coisa, é um bom processo de entrevista. Eu chamo, tem uma técnica que eu ensino que se chama intervista. É entrevistar olhando pra dentro, olhando pro interior da pessoa. Quem é essa pessoa? Pra selecionar, eu também tenho que ter critérios. Critérios que eu vá pontuando. Existe até uma matriz de critérios que eu entrego aos meus alunos, e entrego aos meus mentorados, que ensina ela a pontuar. Como é que você vai pontuar pra decidir. E a verdade é que nessa questão de decidir, eu tenho que pensar isso. Afinidade com a cultura, mete com o cargo, e principalmente tem que ser alguém que você goste. Alguém que vai trabalhar com um determinado líder da tua empresa, às vezes não vai trabalhar com você, mas vai trabalhar com um líder da tua empresa, um gerente teu. Esta pessoa tem que gostar. Aí fica gostoso, fica um ambiente legal. E pra escolher certo também, é muito importante que se tenha clareza do papel. Deixar claro, até mesmo durante a entrevista, o que eu espero dessa pessoa. É assim, ó. A contratação, ela tem uma lógica. Essa lógica, ela tem que ser seguida. Qual que é a lógica? Contrate devagar e demita rápido. Não contrate o primeiro que você vê. Não contrate a primeira pessoa que você gostou. Invista no processo. Fale com mais pessoas. Investigue. Tenha certeza que é a pessoa certa. E botou pra dentro da tua empresa? Se você viu que errou, que às vezes com tudo isso a gente erra. Não tem jeito. Mas se você viu que errou, não fica ali enrolando. Errou, manda embora. Forte abraço. E eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.